Caminhar na neve ainda é possível no Mont Blanc. Mas até quando? Loïc de Vierge quer ser um guia de montanha e seguir os passos do pai. Desde jovem, o francês aprendeu todos os caminhos desta geleira, mas agora a paisagem está mudando, como aqui, no Cumia Ré de Cosmique. Nós nunca pensamos que as coisas iriam cair, mas tudo desmoronou em setembro. Era um caminho conhecido e agora estamos nos perguntando se podemos andar por aqui. Passou a ser perigoso e questionamos se algo maior poderia se soltar como o lado direito. Quanto mais a geleira descongela, mais rochas desabam e a montanha fica instável. Os guias têm que se adaptar porque o turismo cresce e cada vez mais alpinistas inexperientes querem se aventurar pelas rotas. Nós costumávamos fazer corrida no verão, em trilhas de neve, e agora isso acabou. Nós só podemos ir no inverno e às vezes nem isso. Tem muitas pedras. Era possível escalar, mas agora com a degradação do permafrost é muito perigoso. Estamos lidando com uma situação que só piora. O permafrost de mil anos age como cimento entre as rochas. Dos 100 caminhos registrados em uma lista de 1973, 26 já foram gravemente afetados e 3 desapareceram. A 3.842 metros de altitude, a glaciologista faz anotações na plataforma de Aiguille du Midi. A montanha tem muitas estações e termômetros em diferentes alturas, mas a coleta de dados tem de ser feita pessoalmente. É esta camada ativa que piora por causa do degelo a cada ano, que acreditamos ser o que faz as rochas cederem. Florence Manhan e a equipe na Universidade de Mont Blanc são objetivas sobre o assunto. A temperatura sobe de 1 a 1,5 grau a cada década. Neste passo, em 30 ou 40 anos, o permafrost vai desaparecer completamente nesta altitude. Obviamente terá um aumento na estabilidade. Nós já percebemos isso com as partes grandes que caem nos verões quentes. E também percebemos que em ondas de calor, como em 2015 ou 2003, houve muitas quedas. Então existe um aumento tanto na frequência quanto na quantidade de desmoronamentos. Olivier Grebet é o presidente dos guias de montanha e desde 1986 trabalha no setor. Hoje acompanha Florence Manhan e diz que a colaboração entre guias e glaciologistas é vital. Nós trabalhamos ao lado dos cientistas que agora conseguem nos dar previsões de potenciais problemas. Eles não dizem onde ou quando, mas podem ver se a areia está caindo ou se a água pinga em áreas onde não deveria ocorrer. O turismo também está mudando. Este trem leva os visitantes em uma subida de 1.913 metros para admirar o Mar de Gelo, um vale glacial que vem encolhendo e parece hoje mais um mar de pedras. As rochas acima das geleiras têm caído há anos nessa região. Nós podemos ver as zonas cinzas onde as quedas aconteceram recentemente. Isso porque é possível ver a parte oxidada e as partes que acabaram de se separar, como aqui, no Pilar Bonati. Os glaciologistas como Luc Morro têm um novo papel hoje, o de aumentar o alerta sobre o aquecimento global. Todo dia, de 15 de junho até 15 de setembro, tem um glaciologista aqui presenciando a alteração da paisagem, que muda permanentemente assim como o resto do planeta. Vejetação, montanhas, neves derretendo. Aqui, a água é coletada pelo Fundo de Defesa Ambiental para produzir energia e hidroeletricidade. A geleira muda e perde massa. Nós temos que criar escadas porque a gruta ainda está lá. Para entrar na gruta, os turistas precisam descer 152 degraus. Durante o caminho, existem alertas para os desníveis do gelo. Toda primavera, engenheiros precisam cavar ainda mais para conseguir acesso. O interior é ainda mágico, mas muitos turistas notam as mudanças. Eu vim aqui com meus pais cerca de 30 anos atrás e tinha muito mais neve nas geleiras. A neve costumava descer muito mais. Nós costumávamos vir aqui para admirar, mas agora viemos para ver o tamanho do estrago. É assustador pensar em mudança climática e o impacto visível nas geleiras francesas e em todo o mundo. Uma massa de 4 milhões de metros cúbicos de rocha se desprendeu nos Alpes suíços em 2017, matando oito alpinistas e destruindo uma vila local. Todas as geleiras da região estão afetadas. Uma péssima notícia para os 25 mil praticantes do esporte que fazem peregrinação ao maior pico da Europa todos os anos. Música Obrigado.